E olha, mudando de assunto, estudantes do segundo ano do ensino fundamental estão passando por uma avaliação capaz de traçar o diagnóstico de aprendizagem. A aplicação das provas acontece nas unidades de abrangência da 12ª Diretoria Regional de Educação. A ideia é estudar a aprendizagem de crianças do segundo ano do ensino fundamental através da aplicação das provas do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação Institucional das Redes Estadual e Municipal, o CIMAS-Alfa. A iniciativa vai atender 1.497 turmas do segundo ano do ensino fundamental, das quais 238 são estaduais e 1.259 municipais. O projeto visa avaliar um total de 31.123 estudantes, sendo 5.173 na rede estadual e 25.950 na rede municipal. O CIMAS é um sistema integrado de monitoramento de avaliação institucional. Ele é um sistema estadual, mas cada estado precisa criar um sistema desse. Os que não tem ainda vão criar, então ele é um sistema estadual. Então esse que a gente chama CIMAS e o CIMAS-Alfa é o sistema estadual. Cada estudante avaliado recebe dois cadernos de teste e terá um tempo limite para responder as questões. A aplicação do CIMAS-Alfa, ela segue um modelo de aplicação de avaliação externa muito parecida com o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, onde é a ferida, a prova é aplicada com questões de língua portuguesa e de matemática. Essas aplicações iniciaram hoje nas escolas e aí cada escola, ela tem uma data pré-agendada pelas coordenações de polo. E aí em virtude dos termos de compromisso, sigilo e confidencialidade, essas datas elas são apenas de conhecimento interno da escola, da coordenação do polo e aí a coordenação ela recruta o aplicador que vai até a escola fazer essa aplicação. Com o resultado em mãos, o desafio é estabelecer parcerias e diminuir as desigualdades educacionais. Como essa avaliação ela tem muito mais um caráter sensitário, trata-se da gente compreender e perceber o nível em que se encontra os nossos estudantes, então as expectativas é que com esses resultados em mãos a gente possa reunir família, reunir a comunidade, fazer parcerias, traçar planejamento com os docentes das escolas, com os gestores, de modo que a gente possa ter um avanço significativo.